O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, alertou nesta quarta-feira que a operação militar em Jenin, que terminou hoje após 48 horas, é um aviso e não será o único, já que o país fará todo o possível para que o campo de refugiados desta cidade do norte da Cisjordânia deixe de ser, segundo ele, um enclave terrorista. Netanyahu visitou a base da Força Aérea Israelense em Palmachim, a sul de Tel Aviv, onde parabenizou o esquadrão que participou dessa grande operação militar sobre Jenin, na qual Israel utilizou aviões e helicópteros pela primeira vez em duas décadas, além de drones usados para ataques seletivos. O campo de Jenin abriga quase 20 mil pessoas em pouco mais de meio quilômetro quadrado, com uma densidade populacional de 33,3 pessoas por metro quadrado, uma população formada por refugiados que perderam suas casas em 1948, quando foi criado o Estado de Israel. O local é um reduto histórico do movimento miliciano-palestino, onde no último ano se consolidou a Brigada Jenin, que reúne milícias de todas as facções, incluindo o Hamas e a jihad islâmica, e para Israel é o maior foco do terrorismo da região. A operação resultou na morte de 12 palestinos, todos milicianos, entre eles quatro menores de idade e de um soldado israelense, além de deixar 120 feridos, a maioria civis palestinos.